Olá pessoal, tudo bem com vocês? Valmir Leopoldo aqui, dando continuidade pessoal aos nossos vídeos de exaurimento da marca. Eu estou aqui na minha conta da Shopee, aquela marca lá do Mercado Livre, a detentor que não aceitou a nota fiscal comprada do seu distribuidor oficial, mas a nota fiscal serviu para ele fazer ameaças ao distribuidor para não vender mais para a minha empresa. Ele denunciou dois anúncios aqui na Shopee, está aqui, violação, dois. Vamos entrar nos anúncios, vamos entrar aqui para ver que violação que eu cometi aqui. Não está entrando, deletado pela Shopee. Ao contrário do Mercado Livre, eu já tinha algumas objeções com o Mercado Livre. Imagine agora com a Shopee, pessoal. Olha só o que a Shopee faz. O Mercado Livre, ele inverte o ônus da prova, mas ele te dá o direito de você fazer o contraditório, de você responder a denúncia, de você enviar documento que prova que você está correto. Nem sempre o documento que você manda, sendo uma nota fiscal comprada do distribuidor oficial e a empresa não aceitar para justificar que o produto é original, mas o Mercado Livre deixa você enviar esse documento. A Shopee, ela nem pede o envio do documento. O detentor da marca, ele denuncia que o produto que está sendo vendido na Shopee é falsa. A Shopee pausa o produto, exclui o produto e não te dá direito do contraditório, de você responder por que você vende esse produto. Anúncio removido em razão de reclamação, de violação de direito de propriedade intelectual apresentada por um titular ou por seu representante legal. Aí vem aqui, veja os principais motivos de banimento, suspensão. Então está aqui dois anúncios que aquele detentor lá no Mercado Livre não aceitou a nota fiscal. É lógico que ele não vai aceitar porque o intuito aqui é ter exclusividade só para vender os produtos para a área da beleza. E não permitir que vendedores online vendam o seu produto. O que eu vou fazer aqui, né? Junto aí com vocês. Aqui, pode ver aqui, falsificado, pessoal. Ou seja, ele novamente fez uma denúncia falsa dizendo que o produto que eu vendo é falsificado. Mesmo ele sabendo que eu tenho nota fiscal desses produtos e que eu compro esses produtos de distribuidor oficial ou de salão de cabeleireiro que um distribuidor oficial vendeu esse produto. Então ele sabe que o produto não é falso, mas ele continua fazendo as denúncias. Confirmar. Confirmar o quê? Confirmar que o produto é falso? Excluído pela Shopee. Pronto, os dois produtos foram excluídos. Vamos ver se tem mais alguma coisa referente a isso. Uma coisa interessante que eu encontrei aqui na Shopee, pessoal, é que no site da Shopee declaradamente está escrito que você ter nota fiscal do produto do distribuidor oficial não significa que você tem autorização para vender esse produto. Pessoal, o que é um distribuidor autorizado? Um distribuidor autorizado é uma pessoa que tem autorização de distribuir aquele produto. Então, ou seja, essa distribuidora já tem uma permissão. Aí você compra o produto dessa empresa que tem a permissão do fabricante para distribuir esse produto. Aí você tem a nota fiscal desse distribuidor oficial do fabricante para distribuir esse produto, mas você não tem autorização para revender esse produto. Ou seja, o artigo 132, lá no seu inciso 3, que diz do exaurimento da marca, não vale nada. Uma determinação interna de uma empresa, ela tem mais força do que uma lei municipal, do que uma lei estadual, do que uma lei federal. Vamos ver se eu acho aqui aquela parte que fala aqui na Shopee. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu percebi. Vocês sabem que o mercado aí tem aquela questão de procurar oferta, né? Um produto que é muito procurado, ele sobe de preço. Essa é uma das razões da exclusividade dessa empresa, de querer manter o seu produto excluído do mercado online, para que ele fique com preço alto, ou seja, o consumidor final pouco importa para essa empresa. Mas eu tenho o meu site. Lá no meu site, essa empresa, ela não pode ir lá fazer gracinha que nem ela faz no Mercado Livre, que nem ela faz aqui na Shopee. Então, aumentou demais as minhas vendas lá no meu site. Ou seja, ele está tornando o produto dele, vamos dizer assim, mosca branca, né? Coisa rara. Então, por um outro lado, eu já estava com uma documentação vasta com o meu setor jurídico, com meus advogados, mas eu pedi para eles esperar um pouquinho, porque ao mesmo tempo que ele acha que ele está me prejudicando, ele está me favorecendo. Porque no Mercado Livre, na Shopee e em outros marketplaces, eu tenho que pagar 12%, 16%, 17% de luva, né? De comissão para essas plataformas. Lá na minha plataforma, eu não preciso pagar essas comissões. E eu estou na minha casa, com as minhas regras, e dentro das leis municipais, estaduais e federais. Deixa eu tentar achar aqui, pessoal. Esses são os dois produtos. Olha aqui, pessoal, para vocês terem ideia. Um shampoo hidratante de 250 ml. É aquilo que eu disse para vocês. Eu estou falando de shampoo. Pode ver a data aqui, ó. Eu não consigo achar aquela página, mas quando eu achar a página, eu coloco aí, eu faço a edição e coloco para vocês lerem. Essa declaração da Shopee. Pessoal, eu encontrei o que eu estava procurando aqui referente a Shopee para mostrar para vocês. Então, aquela mesma marca que denunciou os produtos que eu vendo lá no Mercado Livre, denunciaram aqui na Shopee. E aqui na Shopee, olha aqui o que está escrito aqui na Shopee. Isso aqui que eu quero que vocês leiam. Importante. Possuir a nota fiscal e ou obter o produto em loja oficiais não concede ao comprador o direito de revenda. Esse direito é obtido por meio de uma autorização legítima da marca ao vendedor, seguindo todos os procedimentos legais. Pessoal, eu só queria entender o artigo, então, lá da lei LPI de 96. Eu queria entender por que existe aquele artigo lá, 132, na lei, que diz do exaurimento da marca. Isso significa, pessoal, que se você for ali no salão de cabeleireiro comprar um shampoo, aí quando você chegar na tua casa, você, por qualquer motivo, porque a partir do momento que você comprou o produto, o produto é seu, você vem para casa com a sua nota fiscal, com o seu produto, com o seu shampoo, dessa marca aqui que me denunciou. Aí você fala assim, ah, eu me arrependi, não quero usar esse produto não, então eu vou vender porque eu preciso usar o dinheiro, enfim. Qualquer motivo que você queira, eu não vou lá devolver para o cabeleireiro não. Aí você tem uma conta lá no Mercado Livre ou aqui na Shopee que você vende tapete, você faz seu crochê e você quer pôr para vender aqui. Aí você faz o anúncio desse shampoo, coloca lá para vender no Mercado Livre, coloca aqui para vender na Shopee. Aí no outro dia de manhã você acorda, vai lá dar uma olhada na sua conta do Mercado Livre, vem dar uma olhada aqui na sua conta da Shopee, o seu produto foi excruído, seu produto foi pausado, seu anúncio foi excruído, seu anúncio foi pausado. Aí lá no Mercado Livre, o Mercado Livre, ele inverte o ônus da prova, aqui na Shopee também inverte o ônus da prova. Aí lá no Mercado Livre você vai responder que você comprou o shampoo no salão de cabeleireiro tal, vai escanear a nota, vai tirar uma foto da nota e vai enviar para esse detentor aqui intelectual da marca. Como ele fez comigo lá no Mercado Livre, ele vai ratificar para o Mercado Livre que o seu produto é falso. É isso que ele vai fazer com você. Você acha certo isso? Aí aqui na Shopee você tem a inversão do ônus da prova e muito menos você tem o direito do contraditório. A Shopee não te dá nem o direito de você escrever que você comprou no salão XYZ e mandar a nota fiscal do salão que você comprou aquele shampoo. O que você acha de tudo isso, pessoal? O que você acha disso? Imagine se a moda pega. Você compra um carro da Fiat, da Ford, da Chevrolet, da Mitsubishi, da Honda. Você compra o carro, o seu carro vem com nota fiscal, tudo certinho, você empraca ele, você licencia seu carro, você paga o IPVA do seu carro. Você está ali um ano, dois anos com o seu carro e você quer vender ele. Aí quando você vai vender ele, vamos dizer que você anuncia o seu carro aqui na Shopee, que você anuncia seu carro aqui no Mercado Livre. Aí o dono, o detentor da marca do seu carro, vamos dar um exemplo aqui que você comprou um Volkswagen. Aí o detentor intelectual da Volkswagen, ele pausa o seu anúncio no Mercado Livre, ele pausa o seu anúncio aqui na Shopee. Você não pode vender seu carro sem a autorização do fabricante. O que você acha disso? É o que está acontecendo aqui comigo. Eu não posso vender um produto online porque a determinação interna do fabricante é vender exclusivamente para salão de cabeleireiro ou para alguém da área da beleza. Eu sou da área da beleza. Mas eu não posso vender esse produto online, eu só posso vender esse produto no salão, eu só posso vender esse produto fora do marketplace. É isso que acontece aqui. Então você ter um produto comprado do distribuidor oficial, se ele é um distribuidor oficial, ele está oficialmente autorizado a vender esse produto. Ele já tem autorização do detentor da marca para revender esse produto, ok? Só que quando você compra esse produto, você não tem o direito de revender esse produto de novo. Ou seja, o detentor da marca, ele está adquirindo, ele está exigindo de você exclusividade de venda. É o que diz o exaurimento da marca. Que o detentor da marca não pode proibir venda posterior. Eu não posso vender na Shopee e no Mercado Livre um produto que eu comprei do distribuidor oficial com nota fiscal. Pessoal, que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Se inscreva aí no canal, deixe seu like, curta e compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. E aí